E aí vambora, vambora, cavaco. Mas tem coisa a ser pra arrumar essa casa que tá na zona. Olha só, puta merda, olha. Olala. Por que eu to falando na minha vida? Pra arrumar casa. É muito dona de casa, né? Aham. Tava alí de jogueirinha agora... Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo da esquerda? É, no meio agora. Eu tô no meio já. Meu Deus. Acertei um, tá? Gostou, Cavaco? Caraca, aí sim. Olha o Chico. O negócio tava engravado. Chico tá no ar aqui. Matei o Chico, matei o Chico. Lindo, linda, Chico. Vai, cara, tô errando é tudo. Matei outro, matei outro. Boa, Ricardo Didi. Boa, Zestet. Não, o que foi o diabo que atirou no bagulho? Ah, cara. Ah, mano. Eu morreu. Foi algum de nós aqui. Ele morreu, né? Só tem nós. Ae, matei. Caralho. Moleque, Didi tá embrasado hoje, moleque. Acabou, acabou, acabou. Foi, ah, foi vídeo no Instagram, isso aí. Foi no Instagram. Ah, querido respirar, mano. Ó, o Caio deu bug de novo, é isso? Não, o bug. Ah, não? É porque eu tava, acho que eu tava com salvar a zona aí. O que houve aquela hora? Tu caiu? Não, não. Fui, pegou um bagulho na cozinha. Ah, tá. Tem que pular aí, galera. Tem que pular aí, galera. Tem que pular aí, gente. Corre lá, corre lá. Tem que pular esse bagulho lá. Eita porra. Vai, 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 vai. Pô, parece que os caras só pegaram as armas agora. Pula aí, pula aí, galera. Eu tô com o cacete na mão. É pra correr sem o cacete ou com o cacete? Ah, tanto faz. Acho que não muda muito. Mas com o cacete na mão é sempre melhor, né? É, é isso que eu ia falar. A gente tem que ir atirando o bagulho lá. A gente tem que ir atirando o bagulho lá. Ah, Mr. M. Os seus princípios de surtilégio. Ah, morri, velho. Ah, ele morreu no choque. Eu passei o bagulho voado. Cara, que merda é essa aqui? Que merda é essa aqui? A gente cai, hein? O bagulho apagou. Vai junto, vai. Ah! Caralho, mano. Espera muito não, vai junto. Quando tem um muito na frente é... Eu fui embrazado, cara. Esse choque aqui é muito escuro, velho. Pula, cara, pula. Arralho. Bom, já deu pra ver que a galera da Sniper tá na vantagem, né? É, ainda bem que a gente é nacional Sniper. Ainda bem, né? Vai de cão, vai de cão. Não! Lógico, muito bom. Deu um tiro no Cavaco. Acertei o tiro no lag. Matei ó, Matei ó. Um hit, Cavaco, um hit. Acertei no Torato. Ah, caralho, sai daí. Ai, morre Cavaco, de novo? Matei o Cavaco. Esse maluco tá muito fugido, eu acertei ele também. Matei ele, que era no jinho. Matou? Ele vai morrer agora. Esse cara ta doidão Caralho Não atira O fogo vai apagar Não 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 Vão todo mundo mirado no tanque Vai Calma Calma gente Não Ah mas tem muito passo lá atrás Ele é bom mano Matei matei Ele fica indo e voltando O Magulho já ta recependo Tá ligado Tem um canal no youtube Hackearam também Agora eu criei um twitter Segue lá Como é que o país desse não Como é que o país desse não vai Pra frente É só assim Só assim Nossa Mas o David Guedes David Guedes É o mesmo É o mesmo Entendi Vou deixar o David aí na frente Morrer primeiro Ae tomei com a bala aqui Nossa eu tomei mal uma bala eu morro Nossa eu quase morri Bala ou bala? actual chupa a sopra bota, bota de volta olha eu achei que não pegava aqui velho achei que não pegava mano eu tomei muito longe nossa o cara tomou valeu Inava de boa Por que eu morri pra um dia? Ah, eu vou te falar que eu era o boss da live com 10 mil de vida e agora já tô com 3700 Daqui a pouco eu saio dali e alguém mais entra, é isso que eu quero, que alguém te vistua Ah, finalista, então já tá rolando essa merda Já, tá acabando, cara O Caio deve assistir, né? Não assista, fazenda não é tão bom, é o melhor Realmente Big Brother é muito bom Big Brother aqui é bom, cara E assim, cara, é pela Globo, entendeu? Vai ser uma merda Acertei um tiro no chucu Matei, matei o chucu Era foda A Marcada na próxima A Marcada acabou depois dessa É verdade Tá bom, aqui GG, pode se matar logo Tá bom, eu só tenho zero e... Só tenho cavaco Acertei um tiro Cadê o cavaco? Ele saiu, porra Não, ele saiu do radar Quase que eu me taquei, velho Eu já me taquei, velho Ele tá ali, ele tá ali, na rampa Acertei um tiro, acertei um tiro Eu também acertei Como é que ele sobreviveu a dois tiros? Peraí Você pulou, Caio? Eu pulou ele Caiu no bait, Caio Ele tá na metade Quando ele tiver na metade, todo mundo atira junto Se ele ficar dando bait, a gente mata ele quando ele tá dando bait Tá vendo? Eu vou tirando nele Vem, vem, faz gracinha, cavaco Vem, ó, pimba Vai, 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 vai Tchau Caiu no bait aí, ô vacilão Chupa meu cu aqui, todo cheio de merda Ah O que é isso? Não me engano aqui Já é isso O que é isso? O que é isso? Mas o que é isso que eu estou tratando no meu computador? O que é isso?